Tá pronto O que é feito daqueles beijos que eu te dei Aquele amor cheio de ilusão Que foi a ação que eu te dei Aonde foram tantas promessas Que ele fizesse Tão se importando que o nosso amor Viesse a morrer Talvez com ontem seja o primeiro Vem cá e sereis Dizendo ainda Que nunca houve amor entre nós Pois eu sonhava em sua mariqueta Que eu nunca tive E se a meu lado muito sofrer O meu desejo é que viva sem nós Vai roder Seja feliz sou o seu amado Eis aqui um peito aguardo Que muitos sofrem por te amar Eu só desejo Que a boa sorte Siga teus fatos Mas se tiveres algum fracasso Vem as que ainda lhe possa ajudar Esse é o meu lado muito sofrer Vai poder Seja feliz sou o seu amado Seja feliz sou o seu amado Seja feliz sou o seu amado Eis aqui um peito aguardo Que muitos sofrem por te amar Eu só desejo Que a boa sorte Siga teus fatos Mas se tiveres algum fracasso Vem as que ainda lhe possa ajudar Esse é o La Jota Que Deus é menção